Foi na gravidez do primeiro filho que Glauciana recebeu a notícia que a pequena Rihanna era mais um bebê brasileiro nascido com microcefalia. Não tive dengue, tive nada não, tive nem fredoente nem nada. Aí quando a neném nasceu, eu fui pega com a sua surpresa, né, que ela tem microcefalia. Mas vamos aí tentar procurar fazer um tratamento para o desenvolvimento dela. Só aqui no Piauí já foram notificados 138 casos de microcefalia. Desses, 46 já tiveram a confirmação da relação da doença com o Zika vírus. Agora o que essas mães querem mesmo é buscar tratamento e apoio para cuidar dos seus filhos. E foi no Centro Integrado de Reabilitação, o CI, que essas mães vieram buscar respostas para tantas dúvidas que ainda cercam a microcefalia. Essas crianças irão passar pela reabilitação, por um programa de estimulação precoce. A estimulação precoce, ela busca desenvolver, estimular o desenvolvimento cognitivo, motor, social, sensorial. Estimulando a linguagem também. E que também o importante é não apenas o momento da estimulação aqui. Então nós buscamos com o nosso programa preparar que essa família, que essa mãe, possa preparar um ambiente de estimulação fora também do ambiente terapêutico. E mais do que dúvidas, depois de passar por uma avaliação médica, as crianças serão encaminhadas para as terapias de reabilitação, conforme a portaria do Ministério da Saúde, que declarou que as crianças com microcefalia devem permanecer em reabilitação de 0 a 3 anos de idade. Fizemos a busca ativa dessas crianças que tiveram a identificação de microcefalia. Ao longo dessa semana, toda essa avaliação com a equipe multiprofissional aqui do CI, onde a neuropediata faz toda a avaliação junto com a equipe para definir todo o programa de tratamento. A partir da próxima semana, a criança já sai daqui com o agendamento da sua estimulação precoce. Estamos identificando as famílias que temos todo o registro dos casos notificados de microcefalia para que venham para essa avaliação aqui. Então aqui na capital Terezinha estamos concentrando, buscando atender as crianças dos municípios das proximidades. Mas por outro lado, estamos também levando atendimento para o interior do estado.